Cenas como estas são comuns. Crianças brincam perto da esteira sem qualquer preocupação e sem nenhum responsável por perto. O registro foi feito nesta tarde em um supermercado no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Pode parecer que não, mas esses segundos podem ser fatais. Apesar da baixa velocidade, os motores que movem os equipamentos são de alta potência e qualquer descuido nestes pequenos metros de descida ou subida podem causar ferimentos graves. Esse equipamento pesa toneladas. Ele não é composto só dessa parte que a gente vê. Embaixo dele tem engrenagens, tem motores. Se a pessoa se enroscar ali, ele não vai parar automaticamente. Então é por isso que quando acontece são muito graves. Em um primeiro momento, o equipamento pode parecer inofensivo, mas qualquer falha na utilização dele pode causar um grave acidente. Só que boa parte desses acidentes são causados por falhas humanas e não pela manutenção. Este aqui, por exemplo, passa por manutenções preventivas mensalmente. Tudo para evitar que alguém se machuque. Nesta semana, um bebê de nove meses perdeu o braço em uma escada rolante de um shopping em Curitiba, capital do Paraná. Os pais deixaram a menina na escada para tirar uma foto, mas ela acabou enroscando o braço na escada. Em Vitória, uma mulher teve o couro cabeludo arrancado. Janaína Marques Zanetti levou mais de 50 pontos. A dona de casa sofreu o acidente quando subia a escada rolante de uma loja dentro do Shopping Vitória. O número de acidentes em equipamentos como esteiras e escadas rolantes é pequeno, mas resultam em grandes tragédias. Segundo a coordenadora de segurança do trabalho, tudo pode ser evitado com um pouco mais de atenção. Não descer com carrinhos de bebê nem escadas e nem esteiras, porque numa parada abrupta essa criança pode ser lançada. Crianças maiores, o pai sempre deve estar segurando em sua mão na hora de descer. Estar com a mão sempre no corrimão e ter cuidado na hora de entrar e sair. Temos que ter cuidado também com o uso de roupas longas, vestidos, cadarços de sapatos desamarrados que podem se prender nas laterais.